... Você tem gente que sai, eu sei É muito start Toda glória de Deus saberão que é o Deus da Vigiti Não sai um pouco Digo o Rebação minha mãe, minha mãe e minha irmã Meus tios, avós, amigos, meus prazer História, Deus tepamos, pois me deram História e o Ori guestê Toda glória de Deus saberão que é o Deus da Vigiti Mas tá mas olhando E ai que for Doinde aí, doinde aí, doinde aí só bora Abraça a perna dele pro vento, vai Joelho ali, joelho ali, joelho, não desiste, vai Abraça a perna dele, vai Não vai Ah, é teu braço aí, tá defendendo o pescoço Guarda o braço dele, cara Abraça a perna dele, joga pra fora a perna dele, que não vai dar em nada Sai de dentro da guarda dele, isso Vai, vira, vira Vira o corpo brasileiro Oi 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 Oi